E eu tenho um recado pro torcedor do Cruzeiro, né, né, tenho um recado. Eu quero dizer o seguinte, gente, olha, durante tanto tempo, né, tanto tempo xinguei o Gilvan, xinguei não sei quem, cobrei de não sei quem, e amanhã nós temos um jogo muito importante. Então quero mostrar pra vocês aí, né, na sua casa, você que tá nos assistindo, eu preparei um clipe aí muito legal, pra trazer o quê? Uma energia positiva, pensamentos positivos, porque a gente é o que a gente pensa. Se eu penso em coisas boas, seremos coisas boas e as coisas boas vão acontecer. Roda aí. A história do Cruzeiro se resume não somente a isso. Essas imagens aí que nós separamos pra vocês, se resume a uma grande história de muitos anos. E é baseado nisso, nessas conquistas, né, nessas lutas que foram dentro de campo, com a participação de você, torcedor do Cruzeiro. Que amanhã estaremos no Independência, fazendo a nossa parte, e crendo que os jogadores farão a parte deles. Que esse clipe chegue na toca da raposa, viu, Guilherme? Que você mostra aos jogadores, é uma parte da nossa história. Isso é apenas uma parte da nossa história de sucesso. É isso aí. Pronto. Tá dado o recado aí. Ok. Beleza, velho. Eu vou na emoção, né? Toma pro Vibrantinho. Vou na emoção. Toma pro Vibrantinho.